Mateus capítulo 6 verso 12 está escrito Perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Jesus ensina a oração do Pai Nosso que contém muitos ensinamentos, conceitos maravilhosos Se você aplicar para a sua vida, com certeza você vai viver uma vida vitoriosa Mas eu quero me deter no verso 12 que é muito importante Fala de relacionamento, se você quer ter relacionamentos vitoriosos Que você coloque em prática o perdão Jesus lá na cruz nos perdoou Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem Colossenses capítulo 2 verso 14 está escrito Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós Que constava de ordenança Na qual era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz Significa que você foi perdoado por Jesus Absolvido por Deus Glória a Deus, que maravilha E perdão, uma definição Significa conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida Desistir de qualquer reivindicação Perdoar é um mandamento de Deus É um mandamento muito repetido Lucas capítulo 7 verso 41 a 43 A Bíblia fala que um homem devia uma quantia para o rei Uma quantia impagável Ele disse, rei, não me coloca na prisão Eu vou pagar essa dívida Mas tenha misericórdia de mim E o rei se compadeceu e falou Olha, está liberado a tua dívida Eu não vou te cobrar Você não me deve nada No meio do caminho Ele indo para a casa Aquele homem feliz, alegre Encontra uma pessoa que devia uma quantia tão pequena E ele não teve misericórdia Botou na prisão E alguém na prisão falou Aquele homem que te devia uma quantia impagável Não seguiu o teu exemplo, ó rei Colocou aquele homem na prisão E aquele homem que devia uma quantia impagável O rei, agora, ele está diante do rei E o rei fala o seguinte Eu exerci bondade e misericórdia com você E você, no meio do caminho Você encontrou uma pessoa que te devia algo Tão pequeno Uma quantia tão pequena E você não teve misericórdia Agora você vai para a prisão E você vai pagar tudo o que me deve E ainda mais você vai ser torturado pelos carcereiros Jesus conta essa parábola E deixa bem claro Quando nós não liberamos perdão Para as pessoas que nos devem Que nos ofendem Nós ficamos presos a essa pessoa E a Bíblia fala Nós somos oprimidos por demônios Então nós devemos botar em prática essa palavra Pai, perdoa nossas dívidas Assim como nós temos perdoado nossos devedores Você tem perdoado aquele que te ofende Aquele que te magoou Você tem liberado perdão Se você não libera perdão Você vai ter consequências Nós queremos julgamento para os outros Mas misericórdia é para nós Queremos ser perdoado Mas no entanto nós retemos as ofensas Das pessoas que nos ofenderam Então que você Libere as pessoas Mas não fique retendo a ofensa Não retenha mágoa Ressentimento Porque isso vai fazer muito mal Se nós não perdoamos as pessoas Nós estamos nos colocando superior a Jesus Vou repetir novamente Se você não libera perdão Para as pessoas que te ofendeu Você está se colocando Numa posição superior a Jesus Porque Ele te perdoou E você deve seguir o exemplo Se nós não perdoamos Nós estamos Com a nossa oração sendo interrompida Você sabia? Se você não libera perdão A tua oração está interrompida E Deus não pode te abençoar Então é muito importante Você entender essa verdade E a Bíblia fala que Quando nós estamos Com um relacionamento rompido Com o nosso irmão O nosso dízimo A nossa oferta Deus não vai aceitar Então entenda Essa verdade Que muitas vezes A gente não prospera financeiramente Porque nós guardamos Retemos ofensa De pessoas que nos magoaram Então libera perdão Para que as bênçãos de Deus Cheguem até você E Deus nos instrui Para nós Liberarmos o perdão Porque senão Vai gerar fortalezas Na nossa alma Uma das fortalezas É a amargura É a demora De liberar perdão Que isso vai gerar amargura E amargura É como um lixo Esse lixo vai cheirar mal Esse lixo vai contagiar O teu corpo E uma pessoa amargurada Ela não consegue relacionar Com ninguém Que ela está amarga Não tem alegria Não tem paz Não dorme bem de noite Então decida liberar perdão Decida liberar perdão Para tua esposa Para o teu esposo Senão a tua oração Está interrompida Que você Coloque em prática Libere perdão Sempre E que nunca você guarde Mago a ressentimento E libere a benção de Deus Para aquela pessoa Que te magoou Porque a Bíblia fala Em João Capítulo 8 Verso 32 Conhecereis a verdade E a verdade te libertará Jesus é a verdade E quando você Coloca em prática Os princípios Da palavra do Senhor Você vai ser livre Das cadeias malignas Porque a Bíblia fala Não deis lugar o diabo E a Bíblia deixa bem clara Em Mateus 5, 44 Abençoai os que te perseguem Abençoai os que te maldizem Então que a tua alma Esteja sempre Cheia do amor de Deus Coração sempre cheio do amor de Deus Para que você Possa fazer diferença nesta terra E quando for magoado Quando você for injustiçado Quando você foi oprimido Alguém te ferir Que você abençoe Porque Deus vai fazer justiça A Deus pertence a justiça Que Deus te abençoe com essa palavra Essa é a justiça